Pessoas do canal antes de começar o vídeo, passem no canal no meu parça Fabrício e se inscreva-se para ajudar ele e fiquem com o vídeo. Fala pessoal do meu canal hoje, venho por meio deste vídeo informar que minha guilda do Freyfiri está recrutando novos membros e os requisitos estarão na descrição. E também não esqueça de inscrever-se e ativar o sininho de notificação. Valeu até a próxima fui. E aí gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estou apresentando para vocês a nova guilda de Freyfiri, no qual o nome é Flex. Os requisitos vão estar embaixo e o grupo oficial da guilda também.